E olha que bacana chegou no nosso WhatsApp, um vídeo mostrando esse novo cenário do Bom Dia. É uma mensagem de um jovem que está sempre ligado nas notícias, o Alain Henrique da Cidade de Escada. Aqui eu venho falar sobre uma série de reportagens que até hoje eu não me esqueço que eu vi no Bom Dia Pernambuco. Que foi o que isso foi que você mostrou no Bom Dia Pernambuco, várias matérias sobre os ônibus com falta de ar-condicionado, muita gente, as filas grandes nos terminais e também nos ônibus. E também teve uma entrevista que você fez junto com o Márcio Bonfim, com os dois diretores do Recife Consórcio de Esportes, falando por que os ônibus estavam sem ar-condicionado. E até hoje eu não me esqueço dessa série de reportagens que eu vi aqui no Bom Dia Pernambuco. Abraço para você e para todo mundo. Abraço para você também, Alain. Obrigado pelo vídeo.